Fala galera tudo bem com vocês investidor aqui na voz sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um vídeo totalmente freestyle para falar para você cinco lições que me deixaram milionário com 20 anos tá aqui para fazer esse vídeo para vocês até tirar o óculos eu tô aqui no Central Park mostrar aqui ó tô aqui no Central Park nos Estados Unidos aqui em Manhattan cara que parque maravilhoso todo mundo deveria vir aqui uma vez na vida ontem eu tava aqui no Central Park e eu zerei o parque de bicicleta cara foi sensacional mas enfim vamos para o vídeo aqui que é o seguinte vou falar para você cinco coisas cinco lições que me deixaram milionário com 20 anos sei que minha cara pode enganar um pouco mas atualmente eu tenho 21 anos então eu sei muito bem o que você pensa eu sei muito bem aquilo que você sente as dores que você tem eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi que foram lições que me deixaram milionário com 20 anos e a primeira delas é que o ambiente ele importa e muito cara quando você começa a sair da matrix e quando eu falo da matrix é quando você começa a ter um pensamento diferente de outras pessoas quando você tem objetivos diferentes automaticamente você acaba sendo criticado e vão tentar apontar o dele em você isso aconteceu comigo o que aconteceu foi o seguinte eu comecei a estudar sobre investimentos eu comecei a entrar nesse mercado de internet e eu comecei a falar para alguns amigos meus eu comecei a falar putz cara olha isso aqui olha esse investimento olha como é que ele funciona olha a economia olha só juros funciona assim inflação funciona assim eu lembro que tinha alguns amigos meus que compravam a ideia falavam nossa que legal me explica e tinham outros que simplesmente viravam para mim que não eram nem amigos né são colegas falavam para mim assim pô que está perdendo tempo para isso cara vai estudar o que realmente vai colocar dinheiro no seu bolso comigo foi assim então quando eu comecei o reinvestidor eu tive muitas críticas cara inclusive de pessoas que eu chamava de amigas eu contava com elas eram como se fossem amigos do peito e quando eu decidi que é algo novo eu fui muito criticado nossa você vai estar sobre investimentos e educação financeira num país onde ninguém se importa com isso que é o brasil eu fui lá e comecei quatro anos depois três anos depois para falar a verdade né eu comecei a estar com quatro anos atrás na em 2020 e comecei de fato a aplicar em 21 com o youtube aqui no reinvestidor três anos depois eu fiquei milionário eu virei uma das maiores referências do país em relação à educação financeira eu tô aqui para te falar o seguinte o ambiente ele importa então o lugar mais difícil de você prosperar de você conseguir vencer é lugar onde você nasceu e cresceu porque todo mundo naquele ambiente estava lá sabe muito bem quem você é lembra de você criança lembra de você quebrado lembra de você quando não tinha nada e aí quando eles olharem para você quando você começar a sair da matrix e fazer coisas diferentes querendo objetivo diferente todo mundo que cresceu junto eles vão falar assim pô eu lembro de você quando eu lembro de você quando você era assim você nunca foi assim antigamente e o seu sucesso vai causar inveja nessas pessoas que vão continuar basicamente na mesma etapa da vida não vão buscar evoluir e vão querer apontar o dedo delas para você só que não é crítica construtiva é um dedo de inveja que eles vão falar para você então a partir do momento que você quiser vencer na vida fazer algo diferente conquistar algo legal quem cresceu com você não vai te apoiar esse é o primeiro ponto e quando eu entendi isso deu muito mas a mim já me ligou para o segundo ponto que é foda-se os outros é isso mesmo que você não sou muito de falar palavrão aqui no canal mas a lição dois foi foda-se os outros cara pensa comigo se você vai numa academia e você começa a se esforçar começa a fazer dieta vai nutricionista todo mundo vai chamar você de vaidoso nossa ele só quer saber do próprio corpo se você não vai você é chamado de gordo você é chamado de obeso de preguiçoso se você começa a empreender vão chamar você de maluco se você começa a empreender vou chamar você de doido sonhador agora se você está no emprego CLT vão chamar você de acomodado então independente daquilo que você faça você vai ser criticado você pode chegar agora e falar nossa eu vou produzir conteúdo na internet você vai ser criticado nossa eu não vou produzir conteúdo eu vou ficar numa faculdade beleza você também vai ser criticado entenda que independente do que você fizer independente da sua decisão você vai ser criticado se você ficar em movimento ficar inércia então a opinião dos outros contra as críticas ferre-se cara se eu escutasse a opinião de todo mundo que apontou o dedo para mim quando eu comecei o reinvestidor e comecei de fato nesse mundo de internet eu não estaria aqui hoje curtindo uma tarde no Central Park eu não teria ficado milionário com 20 anos nada disso teria acontecido nunca teria conquistado um público tão fiel quanto vocês isso não teria acontecido porque eu fui fazer aquilo que realmente importava para mim então eu mudei de ambiente e quando eu mudei de ambiente eu falei tá bom foda-se opinião dos outros eu vou ser criticado de qualquer maneira possível é muito melhor eu ser criticado com o dinheiro no bolso do que pobre e quebrado morando na quebrada que no caso era o que aconteceu comigo então a segunda lição foi essa terceira lição cuidar do meu próprio corpo cara é impressionante como que academia ela faz bem para mim eu juro para você a academia cara ela me dá uma uma energia para continuar e trabalhar para chegar aqui gravar tudo bem que eu tô aqui em Nova York eu não estou treinando ficaram toque de viagem eu saio aqui no sábado nessa não me engano sai sai vou embora sábado aqui então tirei uma semana off claro não tô comendo McDonald's todo dia não mas também não tô treinando né fiz uma corrida aqui no central parque andei de bike também enfim então treinar cuidar do próprio corpo cuidar do próprio corpo cara é uma responsabilidade que eu tenho e é uma responsabilidade que você também tem que ter e é por você e não só por você é porque você ama imagina você chegando um filho daqui 10 15 20 anos e você não conseguir jogar uma partida de futebol com seu filho porque você simplesmente não consegue mais correr ou pior imagina você chegando numa situação de emergência com a sua esposa e você não tendo aptidão física para você chegar e correr para poder socorrer ela é isso que eu penso cara é isso que eu penso eu não tenho filho eu não sou casado mas eu já penso no futuro então se hoje eu consigo cuidar do meu corpo se hoje eu consigo chegar e ir para academia e treinar eu tô fazendo isso para ir no futuro eu tô fazendo isso para ter mais anos com a minha futura esposa eu tô fazendo isso para ter mais anos com o meu futuro filho então cuidar do seu próprio corpo é uma responsabilidade que você tem e detalhe o seu corpo eu vou te falar uma coisa que o pessoal na internet não fala e o seu corpo ele diz muito sobre você as pessoas elas julgam o livro pela capa se chega um cara do seu lado que tem um bom físico hoje sabe o cara é muito esforçado a mas ele tomou bomba não sei independente se ele tomar bomba ou não você sabe que aquele cara ele é muito esforçado se vai uma pessoa pessoa que tá acima do peso que talvez você vai olhar para ela falar putz mano é e ela não cuida do próprio corpo quem dirá como que ela vai cuidar de um próprio negócio você entende então a terceira lição foi cuidar do meu corpo cara e hoje eu tenho acompanhamento de nutricionista que é o raul é um dos melhores nutricionistas do brasil aliás um abraço aí para o raul é fácil os treinos direto siga minha dieta e eu tenho uma evolução bizarra na academia cara eu tava grande tava parecendo uma vareta e hoje eu tô um pouquinho mais definido e isso me faz muito bem então a terceira lição foi essa cara a quarta lição é entender que o jogo ele é digital hoje em dia se você é jovem tá vendo aqui esse vídeo se você quer ficar rico a internet é o melhor caminho e na época dos nossos pais o que deixava eles ricos era aquela história de você entrar no emprego fazer uma boa faculdade e ficar naquele emprego bom por 30 25 anos que você ia ser promovido ia ganhar muito dinheiro e depois ia ficar milionário ia conquistar casa o carro enfim isso funcionava funcionava na época os nossos passos nossos pais no caso por isso que muito pai e mãe vai falar para você fazer faculdade e eles não falam isso para o seu mal eles falam isso porque foi que funcionou para eles ea cabeça dele está programada para pensar putz se meu filho ele quer vencer na vida e seus pais querem isso para você ele tem que fazer aquilo que eu fiz que a faculdade então normalmente quando você fala para sua mãe que você quer largar a faculdade que você não quer fazer ela vai te dar uma comida de rabo porque para ela foi isso que funcionou e eles não estão errados porque na época deles funcionou só que o mundo ele não é estático o mundo ele não é parado o mundo ele está em constante movimento então a todo momento a gente tem inovação a toda semana a gente tem uma uma trend a toda semana eu tenho uma estratégia de vendas diferentes por exemplo agora em novembro o que a gente tem que bater na tecla é a black friday porque porque mês que vem é natal as vendas geralmente diminui todo mundo começa a viajar então você tem que entender que o mundo ele não é estático e a internet é o melhor caminho para você ficar rico eu só fiquei milionário com internet cara eu fiquei milionário produzindo conteúdo eu fiquei milionário com a venda de infoprodutos que são cursos online e você é vendedor de curso cara sou vendedor de curso eu não vejo nenhum problema nisso eu nunca vou ver problema uma pessoa que vai ofertar e vai oferecer conhecimento para outra pessoa porque a mesma coisa que você faz quando você vai comprar um livro é a mesma coisa que você faz quando você vai para a escola é a mesma coisa a diferença é onde você consome um livro você pega na palma da mão a escola você senta numa sala de aula um curso online você está dentro de casa com seu celular a transmissão de conhecimento é a mesma só muda o meio então eu fiquei milionário com isso eu fiquei milionário com publicidade fazendo publicidades com grandes marcas aqui do brasil eu consegui ficar melhor assim porque tudo no final do dia leva para a internet eu não tô falando para você vir aqui começar a produzir conteúdo eu acredito que sim produtor de conteúdo ele vai ganhar muito mais dinheiro do que outras áreas coisas é uma coisa que eu acredito porque foi acontecer comigo mas se você quer ficar rico e milionário você tem que estar na internet como crie um sas fala algum programador da sua cidade ou se você é programador crie um sas crie um software crie um software que resolvam problemas do mercado digital digital quer ver um problema que eu que eu tenho no mercado digital por exemplo cara facebook e ads às vezes facebook cara ele simplesmente ele trava a minha conta do nada porque às vezes um cartão ele dá erro que eu vou lá e toro limite dele e eu tenho que pegar outro só que quando eu vou pegar o outro o outro a conta já bloqueada aí tem que chegar tem que colocar outro cartão então tem que fazer um malabarismo absurdo imagina você criar uma empresa em relação a isso para você criar cartões digitais e cartões virtuais que funcionam no facebook ads eu compraria uma dor que eu tenho então então se você quer ficar rico hoje tem que estar no digital tem que estar na internet e a internet é o melhor caminho e quinto ponto cara que me deixou rico e eu não quero que você confunda os termos mas e ter me aproximado de jesus ter aceitado ele e além disso não colocar o dinheiro no coração lá em dois mil e vinte e dois eu tava ganhando muito dinheiro a ganha muito dinheiro muito dinheiro 22 estava com 18 anos se não me engano eu tava ganhando muito dinheiro muito 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 dinheiro graças a deus e chegou um ponto que eu queria mais e mais e mais e mais queria ganhar mais dinheiro e chegou um dia que eu olhei assim para o lado eu falei caramba nesse dia eu lembro eu tinha recebido um dos maiores piques da minha vida eu olhei assim eu comecei a chorar que eu não tinha ninguém para compartilhar então foi atrás de tanto dinheiro tanto dinheiro tanta renda 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 que na hora de comemorar aquela renda não tinha ninguém e ali eu tava vazio por dentro e eu só fui descobrir depois porque eu entendi que você não pode colocar o coração no dinheiro você colocar o seu coração no dinheiro e ser movido a isso é aí que tá a raiz de todos os males é e aí que tá o grande problema de tudo então ganhar dinheiro é bom ganhar dinheiro é bom ter essa liberdade de estar aqui no final de tarde no Central Park é maravilhoso mas você tem que entender que o dinheiro que você vai conquistar não tem que ser a prioridade número um da sua vida a sua prioridade primeiro tem que ser jesus tem que ser deus em primeiro lugar sempre depois tem que ser a sua família depois tem que ser a sua saúde depois tem que ser o seu trabalho nunca invita essa ordem ó deus família saúde trabalho porque deus é o centro de tudo é o pilar de tudo a família cara é o que edifica um homem a sua saúde é para você estar mais próximo da sua família e no seu trabalho o trabalho é para você ganhar dinheiro então em vez de pensar em só grana só grana só grana encontra um propósito e esse propósito eu só encontrei quando eu aproximei de jesus e acertei ele como meu salvador cara e sério sempre que eu tiver oportunidade de falar sobre jesus aqui eu vou falar sobre ele porque ele mudou minha vida e ele me fez ter essa reflexão e eu sei que hoje eu sou só uma pessoa próspera porque a cada dia que passa eu tô cada vez mais perto e muito mais próximo dele e eu entendo que essas cinco lições elas não seriam possíveis se eu não alinhasse tudo isso com princípios e valores cristãos tudo aquilo que eu faço hoje eu tenho um propósito tudo aquilo que eu faço na internet hoje tem um motivo e esse motivo é de levantar a autoestima dos jovens porque há quatro anos atrás eu tava muito para baixo e ninguém levantava minha autoestima eu tive que me reerguer sozinho eu quero falar para você que você não está mais sozinho hoje porque você tem uma pessoa que do outro lado da tela que tá lá no central parque torcendo por você e que quer ver você crescendo e que espera muito que você tenha tirado alguma lição desse vídeo e inclusive eu peço você que deixa aqui embaixo qual foi a maior lição que você aprendeu comigo durante esses 16 minutos de vídeo aqui tá bom esse foi o vídeo freestyle peço aqui para você deixar o seu like se inscreve no canal ativa o sininho é isso tamo junto é só começo valeu agora vamos aproveitar aqui o central parque porque esse parque é maravilhoso são três horas da tarde aí no brasil são cinco horas enfim bora curtir aqui amanhã esse vídeo está no canal um beijo abraço para você tamo junto só começo valeu um beijo